Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre os cortes de cabelo masculino para 2021, mas esse vídeo aqui eu resolvi fazer uma pegada diferente dos outros que eu fiz aqui no canal. É o seguinte, eu entrei no Pinterest e lá eu peguei cinco modelos de cortes masculinos diferentes, mas que eu usaria em 2021, separei, vou mostrando para vocês e eu vou trocando uma ideia, falando sobre os cortes, algumas referências e a gente vai batendo um papo sobre isso, beleza? Então vamos lá, o primeiro corte que eu separei lá é esse aqui, que ele é mais baixo nas laterais e na parte de cima ele é um pouco maior e é penteado para frente. Essa lateral mais baixa, ela pode ser mais baixa como um todo ou ela pode ser com fade, que o fade é esse degradê que vai ficando do mais curto para o mais comprido ou ela pode ser tipo aquela máquina zero mesmo, que é uma parada que está bem em alta, cada vez mais está em alta, né? Fazer essa lateral do cabelo com a máquina zero, eu já cheguei fazendo o máximo com a máquina um e assim, na época eu estava com a parte de cima do cabelo muito grande, então destacou bastante. E aí é uma referência bem legal para 2021, eu usaria esses cortes, na verdade eu cortei na quarentena um cabelo bem curto e eu peguei essa referência de pentear o cabelo tal para frente. Só que aí galera, olha só, esse é um ponto muito importante, é a gente conhecer o nosso cabelo antes da gente querer fazer um corte. E assim, mesmo a gente conhecendo, às vezes a gente arrisca algumas coisas que não funcionam muito. Eu gosto muito desse corte de cabelo que é penteado para frente, que é esse modelo que eu estou mostrando para vocês. Só que assim, o crescimento do meu cabelo não dá para fazer esse corte. Eu tenho um redemoinho aqui, fica, eu acho que é desse lado de cá ou do lado de cá, agora eu não me lembro. E aí eu não consigo pentear o cabelo para frente, chega nesse redemoinho, ele dá uma levantada e aí não fica com esse aspecto legal. E aí isso acaba sendo um ponto positivo para fazer tupete, né? Que aí eu boto o cabelo oposto ao redemoinho e aí o tupete fica armado. Mas para fazer esse corte para frente, para mim não funciona, mas se funcionasse, eu iria fazer esse corte agora para 2021. Um outro corte que eu acho muito maneiro é esse moecano para quem tem cabelo crespo. Cara, eu acho que fica muito irado. E aí esse pode ser, o cabelo pode ser cortado dessa maneira, né? Ser mais curto aqui na lateral e ficar esse moecano em cima. Ou também, tipo, para quem tem black, eu vou deixar até uma referência aqui, que é do Vanderlan. Cara, esse black dele é muito maneiro e aí às vezes, eu já até falei com ele, falei, cara, eu me amarro quando você penteia o cabelo, penteia o cabelo, faz esse penteado, que é você juntar isso tudo aqui, a parte do lado, fazer um moecano. Então, não necessariamente ele corta o cabelo, ele só faz esse penteado assim. Cara, eu acho esse corte muito maneiro. Esse aí, né? Eu teria se, no caso, o meu cabelo fosse crespo. Mas, se o seu cabelo é crespo, eu acho que é uma ótima aposta agora para 2021, é essa pegada aí do moecano. E aí ele pode ser tanto cortado ou ser um black power e você só fazer ali o penteado estilo moecano. Cara, muito atualizado. Terceiro modelo que eu separei, esse é mais ou menos o modelo que eu tenho deixado meu cabelo, que ele é curto nas laterais e mais longo em cima. E pentear ele jogando para cima ou fazendo um tupete. Estou olhando para baixo porque a foto está aqui. E aí, essa é a forma que eu curto fazer. E aí, enfim, também é um modelo bem atualizado. E, galera, essa lateral aqui, ela pode ser tanto na máquina quanto na tesoura. E eu vou aproveitar para dizer aqui rapidinho como que é o meu corte de cabelo, que vocês costumam me perguntar muito, nem tanto aqui no canal, mas lá no Instagram, sempre me perguntam, cara, explica o seu corte de cabelo. Cara, o meu corte de cabelo que eu estou voltando para ele. O meu corte de cabelo é esse aqui. Vou deixar ele aqui do lado. Eu tinha o cabelo assim e aí eu cortei ele baixo para fazer o penteando para frente. Não funcionou. Estou voltando ele para esse jeito. Então, como é que é? Eu peço o cara para cortar ele baixo aqui nas laterais. E aí, tem vezes que eu peço para ser na máquina, tem vezes que eu peço na tesoura. Não tem muito uma regra. Vai dependendo meio que do meu humor. Só que a diferença é aqui... Deixa eu ver como é que o meu cabelo está penteado aqui. Agora eu nem lembro mais. Ah, está penteado para cá. E aí, eu peço ele para dividir aqui assim. E aí, essa parte aqui, eu peço ele para deixar inteiro. Tanto é que aqui ainda está curtinho, está vendo? Porque eu quero deixar aqui crescer para ficar no comprimento, ele todo no mesmo comprimento. Que aí eu pego, faço o tupete e jogo para trás. Então, até esse curtinho aqui, que ele dividiu o cabelo aqui, ele chegar no comprimento do restante. Demora um tempo, é meio chato. Às vezes, fica meio alto aqui. Eu tenho que ficar abaixando. Aí, passo cera. Enfim, deixa eu até ver o que rolou aqui. Deixa eu olhar no espelho. Eu tenho um espelho aqui do lado. Enfim, esse é o corte que eu costumo fazer. E a parte, gente, aqui de cima, eu deixo ele ficar todo compridão, entendeu? Todo no mesmo comprimento. E aí, tanto aqui na lateral, quanto aqui em cima, quanto a franja, se você pegar e juntar tudo aqui em cima, está tudo no mesmo comprimento. Esse é o corte de cabelo. Não é o que está agora, porque agora ele está em fase de crescimento. Então, aqui está menor, a franja está menor e aqui em cima está maior. Então, eu estou deixando crescer para ficar tudo no mesmo tamanho, para eu voltar para o meu corte, que era esse daqui. E é bem parecido com esse que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, enfim, esse foi o terceiro corte que eu peguei. E o quarto corte de cabelo que eu peguei, aqui, que também é bem atual agora para 2021, é esse cabelo mais longo. Gente, a quarentena, ela foi 8,80. Teve a galera que aproveitou a quarentena para deixar o cabelo crescer e teve a galera que rapou tudo. Eu fiz parte da galera que rapou tudo, mas agora estou deixando crescer. E aí é o seguinte, esse cabelo maior eu acho muito maneiro, eu acho muito estiloso. Embora eu acho que não combina, não é que não combina. É complicado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, um cabelo que é bem calor. Eu, os caras que eu vejo que tem o cabelo comprido nesse, mais ou menos, nesse comprimento ou maior, ondulado, eles estão sempre com o cabelo preso, porque, cara, é muito calor. E aí o cabelo fica todo grudado na cara. Então, assim, eu não sei se ele é tão prático, né, aqui no Brasil. Eu sinto muito calor. Eu não sei se eu consegui, acho que se eu tivesse um cabelo nesse comprimento, ele ia viver preso, porque, enfim, quando eu cheguei a ficar com o cabelo bem grande, que a minha franja é bem aqui, assim, eu usava ele jogado para trás. Mas quando ele começava a cair muito, aquilo me irritava. Então, eu fico imaginando o cabelo, tipo, sabe, todo grandão, até por aqui, assim, caindo. Eu acho que aqui, pelo menos, eu não vou dizer no Brasil inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro, eu acho que nos lugares mais quentes, é um pouco, deve ser um pouco difícil, desconfortante ter um cabelo assim para andar solto. Então, vai andar com ele preso, um coque, enfim. Mas é um corte de cabelo bem atualizado também, esse lance do grande, o longo, sabe, o longo desconexo. Isso é uma coisa que está bem alta, é um corte atualizado, não vai ficar parecendo tipo homem das cavernas, nada disso. Então, se você mora num lugar mais frio aqui no Brasil, ou se você mora num lugar quente, tem disposição para ter um cabelo desse tamanho, cara, pode apostar com força, porque fica muito maneiro. E antes de falar do último corte de cabelo, se você curte conteúdo de cuidado masculino, moda masculina, cara, você está no lugar certo. Esse canal, você vai ver vários vídeos nessa pegada, e eu tenho certeza que você vai se amarrar, vai se viciar, vai querer sair assistindo um atrás do outro. Mas não tem problema que os vídeos estão aqui de graça para você assistir mesmo, beleza? Outro corte de cabelo que eu quero... Na verdade, não é outro corte de cabelo, é um estilo de cabelo que eu quero falar, é o cabelo platinado. E aí, cara, cabelo platinado, ele é muito irado. Eu acho muito maneiro, e passa uma imagem de um cara moderno, de um cara antenado, de um cara mente aberta, de um cara atualizado. Eu acho muito interessante. Só que assim, se você está com essa ideia de platinar o cabelo, dá uma pesquisada antes, por quê? Gente, você tem que estar com disposição para ter um cabelo platinado, porque você vai demandar mais cuidado para o seu cabelo ficar legal, porque não adianta você platinar o cabelo, não cuidar, e ele ficar parecendo um bagaço de laranja, todo ressecado. Então, para ter o cabelo platinado, você precisa passar matizante, umas duas vezes por semana, porque o legal do cabelo platinado, é ele ficar platinado, não ele ficar amarelado. Aí já não fica legal. Então, você tem que usar matizante umas duas vezes por semana, você tem que hidratar o seu cabelo, no mínimo, uma vez por semana. Mas o ideal seria você hidratar pelo menos umas duas vezes por semana, para você manter o cabelo maneiro. Então, pesquisa antes aqui no canal, tem vários vídeos sobre hidratação de cabelo, dá uma olhada, vê se você tem os produtos, se você não tem, já compra. Antes de você platinar o cabelo, e aí, eu já estou te contando por quê, eu já pintei o cabelo de loiro, não foi platinado, mas eu já pintei de loiro. E assim, gente, dá muito trabalho para você ficar com o cabelo legal. No meu caso, não combinou muito por conta do meu tom de pele. E aí, isso é uma outra coisa que você tem que ver. Se o cabelo platinado vai combinar com o seu tom de pele, aí existe o teste de coloração. Se você for num bom profissional para pintar o cabelo, ele vai te instruir nessa questão aí do tom de pele e tal, ele vai te dar esses toques para você ver se o seu tom de pele vai ficar legal. E é interessante você ver antes de pintar, porque se você pintar, não fica legal com o seu tom de pele, você vai ter que pintar o seu cabelo de novo para tentar voltar para a sua cor mais próximo do original. E aí, você vai jogando tinta em cima, você vai danificando o seu cabelo. Então, dá uma olhada antes. Mas você está com disposição, combina com o seu tom de pele? Cara, vai fundo. Cabelo platinado, eu acho muito maneiro. Beleza? Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, laranja, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me deu essa moral, esse comentário é muito importante para mim. Para a galera que curte os vídeos aqui no canal, gente, me apoia aí, beleza? Conto com vocês, a gente se vê aqui no próximo vídeo. Olá, me diz se vocês curtiram esse estilo de vídeo que eu fiz, pegando foto e tal, referência. Qualquer coisa, eu posso fazer um estilo de vídeo assim, com looks. Enfim, a gente pode, se vocês gostarem, eu posso fazer esse estilo de vídeo com outras pegadas aqui no canal. Eu acho que pode ficar bem interessante. Mas eu vou ficar de olho aqui nos comentários, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!